Você sabia que o Governo do Estado de São Paulo oferece qualificação profissional por meio do programa Via Rápida e prepara o cidadão para uma oportunidade no mercado de trabalho como Via Rápida Emprego, com diversos cursos presenciais gratuitos voltados para quem está desempregado. É uma boa oportunidade de você voltar ao mercado de trabalho e, quem sabe, se tornar dono do seu próprio negócio. Saiba mais e inscreva-se pelo site www.viarapida.sp.gov.br Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Governo do Estado de São Paulo.